Um dia na Galiléia, um homem chamado João Falava com ternura de amor aos seus irmãos Falava com ternura de amor aos seus irmãos Seu rosto resplandecia a paz que ele trazia Fazer e benitência sempre, sempre João dizia Fazer e benitência sempre, sempre João dizia Viva João Batista! Viva o Precursor! Porque João Batista anunciava o Salvador Porque João Batista anunciava o Salvador As margens do Jordão, João batizava o povo Dizendo que Deus viria instaurar o Reino Novo Dizendo que Deus viria instaurar o Reino Novo As vezes João se zangava com os duros de coração Dizendo que já estava muito perto a salvação Dizendo que já estava muito perto a salvação Viva João Batista! Viva o Precursor! Porque João Batista anunciava o Salvador Porque João Batista anunciava o Salvador Viva o Rio de Janeiro! Viva João Batista! Viva João Batista! Legenda Adriana Zanotto